Olha, um youtuber negro foi vítima de uma abordagem policial violenta na cidade ocidental, em torno do Distrito Federal. A gente vai falar com o Tatuzinho, pra saber em que pé está esse caso. Parece que o Ministério Público de Goiás entrou nessa história, né Tatuzinho? Eu assisti o vídeo, hein? Você assistiu também, né? Claro. Oi Neila, boa tarde pra você, minha amiga. Todos assistindo a USPT Brasília, no DF e também no entorno. Nós estamos aqui na cidade ocidental, que fica no entorno do DF. Esse caso, Neila, aconteceu na última sexta-feira, dia 28 de maio, e foi registrado por uma câmera de celular, o celular do próprio Felipe Ferreira. Esse youtuber, que tem mais de 38 mil inscritos no canal dele, ele fala sobre bicicletas e também mais de 50 mil seguidores no Instagram. Ele estava, Neila, filmando manobras radicais em cima de uma bicicleta. O celular dele estava posicionado, pelo ângulo, a gente vê, bem aqui, encostado no caule dessa árvore. Ele, no momento em que ele vem, bem próximo pra essa árvore, ele é abordado pelos dois policiais, que param aqui na calçada, nesse parque, que fica praticamente na região central da cidade ocidental. É o momento que tudo acontece, onde esse vídeo, inclusive, Neila, foi parar nas redes sociais, viralizou e chamou a atenção de muita gente. Muita gente, não só em Goiás, mas no Brasil inteiro. É o que a gente vai acompanhar nessa matéria agora. Felipe Ferreira tem mais de 20 mil seguidores nas redes sociais. Ele tem um canal sobre manobras radicais de bicicleta. Durante uma gravação nesse parque, onde eu sempre pratica ciclismo, ele foi abordado por dois policiais militares. Sem maiores explicações, eles pediram para Felipe colocar as mãos na cabeça. Quem está apontando a mão pra mim? Coloca a mão na cabeça! Isso é uma abordagem. Se você não obedecer, você vai ser preso. Olha só como ele está me tratando. Põe a mão na cabeça! Como assim? Eu estou te dando uma ordem legal! Eu estou te dando uma ordem legal! Vira de costas! Vou virar de costas pra você, sim? Vira de costas! Vou virar de costas pra você aí, ó. Sim, você quer? Algemar! Algemar! E resiste aí pra você ver o que vai acontecer contigo! Ué, me algemar por quê, cara? Porque você não obedeceu a ordem legal que eu te dei! Meu Deus do céu! Só por isso! Eu posso ligar pra alguém ali, então? Não, seu celular vai com você, não tem problema nenhum, não! É isso, cara! Meu Deus do céu! Vou vir aqui pra frente! Não, fica... Irmão, fica na posição! Fica na posição! Pelo amor de Deus, eu sou trabalhador, filho! É, eu sou vagabundo, eu estou aqui brincando! Mas por que você faz isso comigo, cara? Eu estou aqui brincando! Uai, como se eu fosse um vagabundo! O caso foi parar no Ministério Público, que vai pedir explicações à Polícia Militar. O comando da PM informou que está apurando o caso. Dificilmente isso acontece com uma pessoa branca, isso não aconteceu no parque da cidade com um homem branco, mas isso acontece com pessoas negras há todo o tempo e a gente vai mostrar outro caso aqui já já. Isso é pra gente pensar como o comportamento da gente no mundo é diferenciado de acordo com a cor da pele da pessoa. Você acha que não? Mas casos assim mostram que existe um racismo instalado na nossa cultura e não adianta a gente negar. Você conseguiu conversar com a vítima, Tatuzinho? Bem, a gente tentou falar com o Felipe Ferreira, esse youtuber que é famoso, não só aqui no entorno, como a gente disse, hoje em dia pelas redes sociais, o alcance é mundial. Ele nos disse aí a informação que a gente tem por telefone de que ele falou que está ainda abalado, né, por telefone disse, mas que foi orientado aí por questões aí dos advogados de defesa a não dar entrevista por enquanto. Mas o Felipe Ferreira reforçou que vai registrar o boletim de ocorrência e que, segundo ele, o Ministério Público do Estado de Goiás deve sim já entrar no caso, viu, Neila? Então, sobre essa questão aí do que aconteceu durante essa abordagem aqui no local, ele que é um ciclista negro, youtuber, ele já procurou sim a polícia para registrar o boletim de ocorrência e deve sim já procurar o Ministério Público de Goiás para entrar no caso, para apurar direito e investigar o que de fato aconteceu aqui nessa abordagem policial na cidade ocidental, viu, Neila? Tatuzinho, agora as imagens são muito claras. O Felipe está fazendo uma manobra de bicicleta e o carro já para com dois policiais saltando com a arma em punha, apontando para ele, mandando ele parar. Ok, isso vai ser apurado. É claro. Está muito claro. A pergunta é, enquanto isso vai ser apurado, esses policiais, esses dois policiais, foram afastados das funções nas ruas? Ou eles continuam nas ruas podendo fazer esse tipo de abordagem até que tudo seja apurado? Neila, essa é a resposta que a nossa produção de jornalismo procurou aí por parte da Polícia Militar do Estado de Goiás. Inclusive, Neila, onde nós estamos, onde aconteceu essa abordagem, que é aqui no Parque da Cidade, o batalhão da Polícia Militar, ele fica praticamente aqui do lado, ou seja, é bem próximo a essa área de lazer. Nós questionamos com a PM Goiás se os policiais envolvidos continuam trabalhando ou se foram afastados. Nós ainda não obtivemos respostas aí concretas por parte da PM Goiás se eles estão nas ruas ou não, Neila. Mas temos sim uma nota da Polícia Militar que foi nos passada que diz o seguinte, a Polícia Militar do Estado de Goiás informa que o fato está sendo apurado. E que, caso seja aí comprovado qualquer tipo de excesso por parte dos dois policiais aqui nessa abordagem, todas as providências legais serão tomadas. Reforça aí, fecha a nota da Polícia Militar de Goiás sobre esse caso envolvendo o Felipe Ferreira, esse youtuber aqui da Cidade Ocidental que fala sobre manobras articais, fala sobre bicicletas. Então, esse caso que, como a gente disse, começou com o vídeo que aquele próprio humor do celular acabou viralizando nas redes sociais. É uma resposta muito geral, né? Uma resposta muito ampla. Ela não especifica o assunto com o cuidado que ele precisa. E também não entendemos porque não responderam se os policiais estão afastados ou não, se foram afastados ou não. Isso aconteceu no fim de semana, a repercussão foi grande, já dava tempo de chamar os dois aqui no pé do ouvido e falar assim, olha, qual foi a necessidade disso? O que estava acontecendo no momento? As imagens são muito claras. Se esse youtuber é filho de um juiz, de um desembargador, de alguém muito importante dentro da sociedade, porque a sociedade enxerga assim, se a pessoa tem um cargo alto, ela é importante. Se ela não tem, ela não é. Segundo os parâmetros errados da sociedade, se esse rapaz tenta tomar uma decisão jurídica de processar ou se é filho de alguém, a situação muda. Aí eu te pergunto, quantas pessoas negras passam por isso todos os dias? Eu já fui abordada num shopping com um amigo negro e o policial veio me perguntar se está tudo bem, senhora. Como se o cara estivesse me coagindo a andar de mão dada, como se eu estivesse sendo assaltada. Por quê? Porque meu amigo era negro. Se eu estivesse andando com um amigo branco de mãos dadas, me perguntariam isso? Isso é muito sério, pessoas negras passam por isso todos os dias. Eu quero saber, Tatuzinho, se esse lugar, por exemplo, é um lugar que as pessoas cometem crimes, se é um lugar que as pessoas usam drogas. Por quê? O que justificaria uma abordagem como essa? Neila, você sabe muito bem que todas as vezes nós do SBT Brasília, a gente tem a tradição de cobrir não só o DF, mas também a região do entorno. Principalmente aqui na cidade ocidental. Vou pedir o nosso querido Hélio para dar um giro. Aqui, Neila, nós encontramos nessa parte onde nós estamos, onde o Felipe Ferreira foi abordado, algumas situações que remetem ao uso de cigarros, ao uso principalmente de atos ilícitos, por exemplo, de prática de sexo explícito aqui. Segundo informações de vizinhos aqui, acontece geralmente à noite. Ao cair à noite, por volta de umas 10 horas à noite, de antes, na madrugada, geralmente algumas pessoas vêm aqui para debaixo dessas árvores para fazerem o uso de alguns entorpecentes. Segundo vizinhos que nos passaram e que nos disseram com relação a isso. Inclusive, Neila, só para a gente ter aqui, porque contra imagens não há argumentos, inclusive o nosso querido auxiliar, o Anjim, ele estava mexendo aqui, a gente estava sentado aqui posicionado, quando a gente encontrou algumas coisas que configuram aí, uso de drogas, isso, aquilo, outro, bem nesse local. Principalmente, aqueles sacos que a gente sempre faz nas matérias da abordagem policial, sacos envolvendo aqueles plásticos bem pequenininhos de cocaína e também aqueles que são utilizados para dolar aí maconha neste espaço aqui, viu, Neila? Então, a polícia primeiro, ela tem que saber o que está acontecendo para depois abordar. Porque era muito difícil um rapaz, enquanto faz manobras numa bicicleta, já conhecido por causa disso, estar fazendo qualquer coisa errada. Ou usando droga, ou praticando sexo na frente de todo mundo. Fala, Tatuzinho. Só para reforçar aqui, para me finalizar, para entregar para você, nós temos uma nota de repúdio da Defensoria Pública do Estado de Goiás, principalmente do Grupo de Trabalho pela Igualdade Racial da Defensoria DPE Goiás, que diz o seguinte, que repudia qualquer ato de violência policial e, principalmente, com relação à abordagem aí, afeita ao Felipe Ferreira, o youtuber, diz que essa abordagem com nítido viés racial que ocorreu nessa última sexta-feira aqui na cidade ocidental. Então, portanto, a DPE, a Defensoria Pública do Estado de Goiás, repudia esse ato de violência, principalmente com relação aí, por conta da cor do youtuber Felipe Ferreira. Neila. Obrigada, Tatuzinho. Dificilmente isso aconteceria com o homem branco. Dificilmente.